Assalamu alaikum. Marhaba, gente. Boa noite. Tudo bem? Eu sou o Mohamed aqui no Centro de Língua Árabe. Hoje nós vamos ter nossa primeira aula ao vivo aqui no Instagram. Desculpa, isso ao vivo é um pouco diferente porque a gente não conseguiu fazer isso vertical, mas a maioria de pessoas costumam ter uma aula ao vivo que é vertical. Então vamos ter ele horizontal, tudo bem? Hoje vira seu celular para vocês terem de tela inteira, porque eu vou compartilhar minha tela com vocês, então melhor ficar horizontal para vocês conseguirem ver de tela inteira, de parte descrita, tudo bem? Então, gente, deixa eu compartilhar aqui de tela com vocês, tá? Para a gente falar que nós vamos saber hoje. Tá. Então, aqui, gente, vocês já viu aqui de pronúncia ou de, desculpa, de anúncia sobre de aulas ao vivo que nós vamos ter. Nós vamos ter três aulas, na verdade. Aqui vocês conseguirem ver que nossa primeira aula vai ficar hoje. Desculpa, eu trajo um pouco pra ficar tudo preparado. Nós temos a primeira aula hoje, que ele vai ficar uma hora. A aula de hoje, também vai ficar gravado, se desquisesse. Então, quem não vai conseguir assistir ao vivo inteiro, pode encontrar isso aula na nossa Instagram, vai ficar na feed. Também pode encontrar no nosso canal de YouTube, tá? A aula de hoje vai ficar para inscientes. A aula de hoje vai ficar para pessoas que é o primeiro contato com a língua árabe, tá? A gente, na verdade, vamos ter isso três aulas. Especial que já tem muitas dúvidas. Vocês conhecem que na próxima semana vamos começar nosso curso intensivo de julho, tá? Então, tem muitas dúvidas de alunos. Ah, como vai funcionar de aulas online? Qual técnico que vocês usarem? Eu vou conseguir aprender? Vai ficar útil ou não? Então, eu penso pra fazer três aulas, pra ficar mesmo aulas experimentais, tudo bem? Pra quem pensa pra fazer de curso, mas ele ainda não sei se vai participar ou não. Também pra explicar um pouco sobre de curso, como funciona, tá? Porque nosso curso de árabe, gente, intensivo ou regular, quem já fez cursos como a gente, conhece que nossas aulas ao vivo. A gente não trabalha, não vende aulas gravadas, tudo bem? Só ficar claro. Porque nós, eu acredito que língua árabe precisa professor com você. Especial, uma língua diferente de baixo de escrita, de baixo de pronúncia. Então, você precisa um professor ou professora pra ajudar vocês. Especial de baixo de pronúncia. São todos os nossos cursos ao vivo, se é online ou se é uma escola. A gente não vende aulas gravadas. Mas temos, nós temos aulas gravadas e aulas gravadas que nós temos vai ficar uma... pra ajuda dos nossos alunos. Por exemplo, um aluno que ele faltou uma aula ao vivo, ele não perdeu de conteúdo. Então, ele conseguiu encontrar a aula gravada lá na área de alunos no nosso site, tá? Então, nossa aula hoje vai ficar pra nível em ciências, tudo bem? Pra alunos que têm primeiro contato com língua, tá? Com árabe informal. Nossa aula, segunda aula, se Deus quiser, vai ficar quarta-feira, mesmo horário, se Deus quiser. Vamos tentar começar juntos oito horas. De aula, na quarta-feira, vai ficar de frente de essa aula hoje, tá? De quarta-feira, nós vamos falar sobre a diferença entre árabe padrão, que é o famoso mesmo árabe fosha, ou árabe formal, com árabe coliquial, tudo bem? Porque nós temos 22 países árabes, só vamos falar qual a diferença entre, deixa eu falar de dialetos, entre esses países. Também vamos ter uma aula de conversação, se Deus quiser, para falar sobre complementos na língua falada, como a gente conseguir, deixa eu falar, compra um sanduíche de xaorma numa loja árabe, como a gente conseguir comprar um sanduíche de xaorma com desconto, tudo bem? Isso vai ficar muito legal, eu espero que vocês não faltem de aula de quarta-feira. Todo mundo conhece xaorma aqui? Quem conhece xaorma, gente? Lava a mão. Quem sabe xaorma? Quem gosta de xaorma? Quem não sabe xaorma? Deixa eu ver aqui o que nós temos, tá? Xaorma, uma coisa importante, quem quer estudar árabe precisa primeiro experimentar de xaorma, tá? Terceira aula que nós temos, se Deus quiser, gente, terceira aula, se Deus quiser, nós vamos ter uma aula no sábado, próximo sábado, dia 2 de julho, que vai ficar exatamente antes, nós começamos nosso curso intensivo de 4 de julho, se Deus quiser. Isso, a aula, gente, vai ficar presencial, tudo bem? Isso, a aula vai ficar presencial aqui na nossa escola, na São Paulo, tudo bem? Em São Paulo. Isso é uma oportunidade boa para quem mora aqui em São Paulo, também pensa para a volta para aulas presenciais, ou online para conhecer nossa escola, conhecer nosso método de ensino, conhecer nossos professores, Então, sejam bem-vindos. Então, quem tem interesse, gente, sobre curso de aula de sábado presencial, por favor, manda no WhatsApp. Por favor, então, quem interessa, por favor, manda no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Tem o número de WhatsApp na análise de curso, eu acho aqui. Tá. Então, quem quer participar, por favor, na terceira aula, na sábado, que ele fica na escola, pode mandar no WhatsApp, porque nós aqui na escola, nós temos uma, sabe, de meter vagas, vai ficar, tá, na sala de aula. Então, por favor, quem quer, para reservar sua vaga, tá, mandar aqui uma mensagem, que é aulas abertas de árabes, tá, seu nome, que é isso, o número aqui, que é 93, com certeza 11, que é de São Paulo, 930099189, tudo bem? Isso para quem quer participar. Mas, no mesmo tempo, se Deus quiser, vamos tentar isso, a aula, que ele vai ficar presencial aqui, essa escola, tá, que ele começa de 16 horas, vai ficar de 18, duas horas de aula. Também vamos tentar, para ficar isso, a aula também, ao vivo, na Instagram. Mas, com certeza, não vai ficar a mesma qualidade de agora, porque vai ficar ao vivo, na luz, com alunos, tá, vai ficar um pouco bagunçado, mas é legal também, vou já assistir, como a gente, se Deus quiser, na sábado, tá? Então, seja bem-vindo, ah, não, só não, fico, tá? Deixa nós começar aqui, que eu quero falar, gente, com certeza, todas as línguas, gente, eles começarem com alfabetos. Então, de novo, isso é a nossa aula hoje, para quem, em primeiro contato com a língua árabe, ele pergunta, quem nós vamos estudar no nível inciente, no curso intensivo, no curso regular? Quando ele vai começar a estudar árabe? Quem precisa estudar? Gente, sempre eu recomendo para todas as pessoas que querem estudar língua árabe, quer começar língua árabe, estuda língua árabe com alfabeto árabe, de caminho certo, para estudar língua árabe, gente, estuda com alfabeto árabe, tá? Eu sabe que tem muita gente, eles falaram, ah, Mohamed, isso é muito chato, tá? Eu gosto, eu quero falar, eu quero comunicar, sim, sim, todos, olha aqui, cada pessoa estuda língua, qualquer língua, gente, deixa nós falar português, inglês, alemão, tá? Com certeza, é o objetivo municipal você conseguir comunicar com línguas, sem dúvida, tá? De objetivos de línguas, comunicar com outras pessoas, com certeza. Mas, gente, todas as línguas começam com letras, palavras de boas e frases. Então, quem nunca estudou árabe antes, gente, importante fazer curso de inciente, precisa ficar alfabetizado na árabe. Por quê? Eu vou explicar agora. Porque nós, na língua árabe, gente, nós temos 28 letras. Entre 28 letras que nós temos na língua árabe, tem 11 letras, gente, não existem em português. Tem 11 letras de pronúncia diferente. Vamos ver agora juntos, tudo bem? Então, se você aprenda como falar, deixa nós falar, ou com letras latinas, você estudou língua árabe com letras latinas, você vai conseguir falar algumas coisas, sim, mas a pronúncia não vai ficar certa, gente, tudo bem? De caminho certo para estudar língua árabe vai ficar como alfabeto dela, como alfabeto árabe, tá? Isso é um ponto bem importante para quem perguntar. Eu sabe que tem outras professoras, outras pessoas, método, faz uma propaganda de métodos, diz, ah, você não precisa ficar alfabetizado na árabe, você não precisa saber nada sobre alfabeto árabe. Vamos entrar para a Brenda como falar. Infelizmente, gente, isso não é caminho certo, tá? Eu já tive bastantes alunos aqui no Centro Árabe que já estudaram em outros lugares, e vocês falaram, ah, a gente já estudou um ano, dois anos com o professor fulano, professora fulana, tá? Quando ele vai começar com a gente, ele zero, na verdade, ele fica no mesmo lugar que no começo, tá? Porque todas as línguas, a gente começa com letras, palavras e frases, tudo bem? Por isso, eu já falei para vocês, nós temos agora no intensivo de julho, nós temos duas cursos. Nós temos curso de Inciente, para os alunos que é o primeiro contato com a língua árabe, e tem curso de conversação, que vai explicar com mais detalhes, se quiser, na quarta-feira. Curso de conversação, sim, a gente não foca sobre alfabeto, vamos entrar direto com parte de falar, de conversas, tá? Mas eu não recomendo esse curso para pessoas que é o primeiro contato com a língua. Que pessoas vão estudar, começam a estudar, vai começar a estudar árabe agora? Não, faz curso de Inciente sem dúvida. Vamos falar, gente, sobre alfabeto árabe? Vamos começar? Ah, tá, deixa eu ver aqui. A primeira coisa, gente, de áudio está claro para vocês, se você me escuta bem, claro. Também nós temos a professora Yamam, que ela vai ficar com a gente aqui na chatting, tá? Para a ajuda de vocês. Também, se você tem algumas dúvidas, pode passar aqui na chatting, gente, por favor. Porque a professora Yamam, ela me ajuda aqui, só ela vai passar. Eu não consigo ficar com o celular aqui, para olhar todas as pessoas que eles falarem, tá? Então, a professora Yamam, ela me ajuda, se tem algumas dúvidas, pode mandar na chatting, só a gente conseguir responder de vocês, tudo bem? Então, vamos começar a falar sobre alfabeto árabe. De novo, eu sabe, quem já estudou árabe, isso parte, ou já alfabetizado, isso parte, vai ficar um pouco chato. Mas, bom, vamos fazer uma revisão para quem já estudou árabe. Mas, para mim, para quem, isso aula, para quem, exatamente, primeiro contato com o árabe, ele quer saber onde vai começar a estudar, tá? Então, isso aqui, vocês conseguirem ver, gente, isso aqui, gente, nós temos de folha de alfabeto, tudo bem? Agora, sobre o material que vai usar aqui na aula, gente, depois vocês encontram todos esses materiais que existem aqui no nosso site, na área de alunos. Eu vou explicar depois, vocês fazem cadastro pequeno no nosso site, vocês conseguirem baixar todos os materiais lá no site mesmo, tudo bem? Então, nós temos aqui de folha que tem de alfabeto árabe. Olha aqui, gente, nós temos 28 letras, nós temos 28 letras, com certeza, para quem não sabe, nossa língua árabe sempre, sempre, nós começa direto para a esquerda. Então, a gente, isso aqui vai ficar a primeira letra de alfabeto, daquela letra ale, aqui de última letra, tá? Então, olha aqui, gente, e nem só folha, nós temos embaixo de cada letra aqui, tem como pronunciar de letras, tudo bem? Tá. Deixa, nós temos uma aula útil hoje para fazer alguma coisa juntos. Então, melhor coisa para praticar juntos, gente, por favor, você precisa ter seu caderno, com você, para você escrever dentistas que a gente está falando, tá? Quem tem de folha de alfabeto fica melhor, fica mais útil para usar. Deixa nós tentarem hoje, gente, como vai conseguir usar esse alfabeto, entender esse alfabeto, depois de cada letra, para vocês conseguirem solitrar seus nomes com letras árabes, tá? Então, vamos hoje tentar juntos, ensino a vocês como a gente vai conseguir solitrar seus nomes com letras árabes. Então, para a gente fazer isso, nós precisamos entender cada letra que aparece nessa língua, quais letras existem aqui na folha que eles, na verdade, não existem nesse alfabeto, tá? Vamos lá. Então, de novo, gente, isso aula ao vivo, com certeza, eu tento para fazer mímica, tá? Para nossas aulas nos cursos online. Normalmente, nós usamos isso no programa de desenho, eu uso aqui uma tablet que chama Wacom. Então, se eu consigo, olha aqui, gente, eu consigo escrever, tá? Então, por exemplo, eu quero escrever Luciana, tá? Eu consigo escrever. Se eu consigo escrever na árabe ou em português, tá? Então, isso é uma ferramenta, me ajuda sempre para nossas aulas online. Isso é um exemplo de como funciona de aulas online. Então, a gente sempre usa a nossa tela aqui, que é mesmo uma luz para alunos, tudo bem? Então, vamos começar aqui com o alfabeto. Olha aqui, gente, vamos começar. Só vamos ver aqui, tenta para ler, nomes de letras, que aqui embaixo de cada letra tem nome de letra, tá? Só vamos começar aqui. Isso, a primeira letra chama Elif. Então, vamos começar. Isso, então, isso é de 28 letras que nós temos na linguagem. Com certeza você tem muitas dúvidas, tá? Então, Mohamed, qual a diferença entre isso tá com isso tá aqui? Tá? Boa pergunta. Nós vamos falar sobre isso. Qual a diferença entre isso, letra K, que precede outra K aqui? Tá? Vamos falar sobre isso, tá? Então, a primeira coisa, gente, a primeira coisa, a primeira coisa que nós precisamos entender, que isso aqui na folha, gente, isso é os nomes de letras, tá? Em todas as línguas, gente, tem diferença entre nomes de letras com pronúncia de letra, tá? Por exemplo, só para vocês entenderem isso parte. Por exemplo, em português, gente, isso, letra K, como chama isso, letra para vocês? Isso, letra para vocês chama Epsilon, certo? Tá? Mas quando vocês usarem isso, letra, como nome... Vocês falam Yasmin, por exemplo, de nome, tá? Aquele nome árabe também. Então, Epsilon aqui vai ter só de I. Então, nome de letra Epsilon, mas dentro de palavra ele muda. Mesma coisa aqui, gente, na folha de alfabeto. Porque nós temos aqui, gente, na verdade, esses nomes, as letras. Mas vamos falar sobre pronúncia de cada letra. Tudo bem? Só para explicar melhor para vocês por que a gente precisa, por que a gente precisa, precisar, a gente precisa, na verdade, estudar alfabeto árabe com letras árabes, tá? Estudar de língua árabe com alfabeto árabe. Eu vou explicar. Deixa nós termos um exemplo aqui para nós entendermos. Olha aqui isso, letra. Tudo bem? Olha aqui isso, letra, tá? Ande aqui na final de terceira linha. Nós temos 28 letras aqui. Ande aqui, gente, isso, letra, tá? Vamos, eu vou abrir outro arcavio aqui para trabalhar juntos. Então, primeira letra que nós temos, isso aqui. Nós temos aqui, isso, letra, que existe aqui embaixo. Tá. Depende de letras latinas, gente, depende de letras latinas, então, isso pronúncia K, certo? Ande, isso, letra, aqui, também pronúncia K, mas uma escrita com K, outra escrita com letra C, tá? Então, qual a diferença entre as duas letras? Olha aqui, gente. Nós temos aqui duas palavras. Nós temos duas palavras. Uma palavra, duas palavras em árabe. Uma começa com isso, letra. Outra começa com isso, letra, tá? E isso, a palavra que começa com isso, letra, exatamente pronúncia com letras latinas, vai ficar mesmo isso. Ande, isso, a palavra que começa com isso, letra, vai pronúncia mesmo isso. Tá. Vocês conseguirem ver aqui, gente? Não tem diferença de pronúncia, certo? Aqui parece Kelby, aqui parece Kelby, certo? Não tem diferença de pronúncia. Mas, o significado das duas letras é diferente aqui. Tudo bem? Nós temos diferente significado. Isso, a palavra que começa com isso, letra, em árabe, significa que, gente, quem sabe aqui, isso, a palavra que significa... Ela, eu estou esperando a resposta. Quem sabe isso, a palavra que começa com letra Qaq. Deixa eu me dar o mesmo aqui. Tá. Isso, a palavra aqui, gente, significa meu coração. Tá. Isso, a palavra significa meu coração. Isso, a palavra com Kaq, que pronúncia Kelby também, significa, gente, meu cachorro. Legal. Então, gente, olha aqui a diferença. A diferença é só a diferença entre as duas. Primeira letra em árabe. Tudo bem? Uma significa meu coração e outra significa meu cachorro. Imagina a gente que tem um amigo árabe, Habib, não sabe, tá? Você quer falar, você é meu coração, Kelby. Você fala pra ele, você é meu cachorro. Há problema, certo, gente? Há problema. Há problema grande. Fala pra pessoas, você é meu coração, você é meu cachorro. Tem muita diferença. E parte de pronúncia com letras latinas e não vai ajudar de vocês. Por quê? Porque, olha aqui, gente. Isso, a palavra, começa com letra Qaq. Na verdade, ela é pronúncia com garaganta aqui. Qalbi, Qalbi. Só Qalbi vai ver que é meu coração. Com isso, a letra aqui, com letra Qaq, vai pronúncia, gente, Kelby. Só Kelby, meu cachorro. Só, olha aqui. Qalbi, olha aqui a diferença de pronúncia pra gente na árabe. Qalbi, meu coração. Kelby, meu cachorro. Onde fica de problema sério aqui? O problema sério é quem vai estudar, gente, árabe com letras latinas, ele não vai sentir a diferença. Entendeu bem? Se quem estuda a língua árabe com letras latinas, ele não vai conhecer a diferença de pronúncia. Precisa estudar a língua árabe de novo com alfabeto árabe. Entendeu bem? Tá? Outro exemplo. Vamos ter outro exemplo. Olha aqui, gente. Nós temos três letras aqui na folha de alfabeto. Três letras mais confusas, normalmente, pra brasileiros. Alguns brasileiros pra falar a verdade, por quê? Por causa de sua língua portuguesa nativa, tá? Isso são três letras, letra ha, letra ha, aqui é letra ha. Tudo bem? Qual o problema com isso, as três letras pra vocês? Que parecem as três letras a mesma coisa pra vocês, certo? Então, vamos colocar aqui na tela. Então, nós temos, gente, letra ha, letra ha e letra ha. Eu, sabe, a maioria de pessoas fala pra mim, a gente escuta isso, letra, você fala, Mohamed ha, 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 ha. Certo? Parece as três a mesma coisa, mesmo ha, ha, ha. Na verdade, não, gente. E sobre a gente, na árabe, três letras diferentes, tá? Olha aqui. Eu vou colocar três palavras que mudam as parecidas. A diferença entre três palavras, de significados, também, primeira letra de cada palavra. Com isso, letra aqui, ha, vamos ter em palavra, gente, hamsa. Agora, se eu vou escrever hamsa com letras latinas, p, k, h, porque h a gente escreve mesmo só de ha, mesmo inglês, hamsa. Aqui, com a letra ha, nós temos hamsa. Com a letra ha, nós temos hamsa. Tá? Olha aqui. Quase, gente, com letras latinas, depende de pronunciar as três a mesma coisa. Porque nas letras latinas, não tem diferença de só de ha, ha, ha. Nas letras latinas, as três parecem dos quais. Entendeu bem? Mas, pra gente, isso são três letras diferentes. Aqui, três palavras diferentes, de significados. Qual a diferença, Mohamed, entre significados e essas palavras? Hamza, aqui, na primeira palavra, gente, nome pessoal masculino. Tá? So, Hamza, então, nome pessoal masculino. Ha, com Hamza, com letra ha, hamsa, vai ficar número cinco em árabe. Hamza, com isso, letra ha, vai ficar, gente, Hamza, vai ficar uma letra gramática, existe em árabe, parece mesmo isso. Então, isso aqui, três coisas, três coisas diferentes, gente, tá? Então, quem quer estudar língua árabe de novo, gente, precisa estudar língua árabe com alfabeto árabe, tá? Olha aqui, deixa nós fazermos uma experimenta juntos, tá? Se vocês conseguirem descobrir de diferença. Aqui, então, Hamza, 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 tudo bem? Ou letra ha, ha, ha. Deixa nós termos palavra, uma palavra bem famosa, tudo bem? Isso é a palavra aqui. Tudo bem? Então, que isso é a palavra, gente? Que isso é a palavra? Quem sabe isso é a palavra? Yalla, me ajuda. Que isso é a palavra? Que, Habibi? Quem sabe? Yalla, estou esperando a resposta. Deixa nós trabalhar juntos, para eu não sentir que eu estou trabalhando com uma tela. Não vamos fazer isso juntos. Então, Habibi, gente. O que significa Habibi? Yalla, estou esperando a resposta aqui. Exatamente, exatamente, tá? Tá. Não exatamente querido. Na verdade, Habibi significa meu querido. Exatamente, Habibi significa meu querido. Então, olha aqui, gente. Isso H aqui na primeira. Vocês acham, gente, ela vai ficar com primeira letra, segunda ou terceira. Então, a palavra Habibi vai ficar com letra ha, ou letra ha, segunda ou terceira com letra ha. O que vocês acham, gente? Tá, tem alunos aqui, tem na live, alguns alunos, tem nossos alunos que eles conhecem. Dá a oportunidade de professores também, eles não conhecem, para pensar. Então, vocês acham a palavra Habibi, que significa meu querido, meu amor, pode usar com letra ha, primeira, ou letra ha, segunda, ou letra ha, terceira. O que vocês acham, gente? Eu estou olhando aqui no chat. Legal, tem muitas pessoas que conhecem, muito bom. A primeira, verdade, a primeira. Então, a palavra, gente, Habibi, ela começa com primeira, com letra ha, tudo bem? Deixa nós termos, porque nós chamamos ela ha de Habibi, exatamente. Nós, isso é a letra ha, gente, com garaganta, só que o pronúncio é certo no habibi, no ha, fica ha, habibi, tá? Deixa eu me perguntar aqui, professor, é uma de áudio, certo? Claro, sem percento, tudo bem, perfeito, tá? Porque nós trabalhamos com pronúncia, só precisa ficar de áudio bem claro, tá? Vamos agora, gente, olha aqui essas duas palavras, que são muito esbaracidas, tá? Agora, nós temos palavra, começa com isso, letra, que a gente pronuncia haram, haram. Agora, se eu escrevi haram, vai ficar ha, ram, escrita mesmo isso de letras latinas. Então, haram, com letra ha. Nós temos outra palavra, começa com letra ha, que nos fala haram, haram. Eu, se eu escrevi haram, com letras latinas, vai ficar o quê? Vai ficar a mesma coisa. Olha aqui, haram, haram. Então, então, por favor, palavra haram, que é com ha, o que significa, gente? Quem sabe haram, que é uma palavra bem famosa também. O que significa a palavra, a primeira palavra com ha, o que significa haram? Quem sabe? Exatamente, exatamente, muito bom. João, eu acho, Jaqueline, dá aqui a responder, tá? Exatamente, haram, haram, significa pecado, proibido, tá? Haram, significa pecado ou proibido. Então, palavra, segunda palavra, gente, haram, aqui, com letra ha, com segunda letra. O que significa? Quem sabe haram? Segunda palavra, agora, com letra ha? Haram. O que é haram? Ninguém sabe agora? Tá. Então, gente, então, primeira palavra, a gente fala haram, que significa pecado ou proibido. Segunda palavra, significa pirâmide, com ha. Segunda palavra, gente, significa pirâmide. Só olha aqui. Quem, normalmente, eu já falei pra vocês, se vocês vão estudar língua árabe com letras certinhas, você não vai saber a diferença de pronunciar. Haram, gente, vai ver que a letra ha, ra, alef, mim. Isso é a palavra haram, que é aplicado ou proibido. Mas haram é outro desenho de letras, fica ha, ra, mim. Então, eu sabe que vocês não estão alfabetizados, isso não tem sentido muito pra vocês. Mas só pra explicar, entendeu bem? Olha aqui, as duas palavras em árabe são diferentes, mas em latinas é a mesma coisa. Então, de novo, gente, quem quer estudar língua árabe, gente, a melhor forma pra estudar língua árabe vai ter que estudar língua árabe com alfabeto A. Entendeu bem? Essa é a melhor forma, gente, pra estudar língua árabe de novo, estuda língua árabe com alfabeto A. Vocês acreditam comigo ou ainda não, gente? Vocês querem mais exemplos? Vamos aprender alfabeto árabe? Como falávamos, gente? Como falávamos? Acredita ou não acredita? Estou esperando a resposta. Tá, yalla, yalla, exatamente. Então, yalla, vamos lá. Yalla, falar sobre, yalla significa vamos, em árabe, só vamos falar sobre alfabeto árabe. Tá, de novo, nossos objetivos na aula hoje, cada pessoa tem folha dele, tudo bem? Lápis, folha, caneta. Pra gente saber cada letra que vai aparecer na sua língua em português, qual letra existe na língua portuguesa de pronúncia, qual letra não existe na língua portuguesa, pra gente conseguir soliturar junto seus nomes, tudo bem? Com letras árabe, tudo bem? Então, primeira coisa, pra quem tem de folha, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, gente, na folha de alfabeto, quando nós vamos ter, depois, pode vocês baixar, eu já falei pra vocês, pode vocês baixar de folha de alfabeto, no nosso site, só precisa fazer cadastro na área de alunos, vai aparecer pra vocês de material, também tem as mesmas aulas, vão ficarem gravadas lá. Então, primeira coisa, quando você tem de folha de alfabeto, gente, vamos marcar três letras na sua folha. Nós vamos marcar juntos, letra L, aqui na primeira letra, na folha de alfabeto. Vamos também, gente, marcar letra UAL, a letra A. Então, eu pergunto pra vocês, gente, por que vocês acham a gente marcou isso três letras? Por que a gente marcou isso três letras? Qual a diferença entre isso três letras com todas as outras letras aqui na folha de alfabeto? O que você acha, gente? Qual a diferença entre isso três letras com todas as outras letras na folha de alfabeto? Exatamente, exatamente, tá? Isso três letras, feniciona, mesmo letras vogais, tá? Então, ele, feniciona, vai ficar, gente, mesmo letra A pra vocês, mesmo vogal A. Letra UAL, gente, vai ficar mesmo vogais pra vocês, letra O, O. Isso parte bem importante e bem confuso pra alunos normalmente. Nós, na língua árabe, a gente não temos diferença de vogal entre Sode ou O, O. O que significa isso? Por exemplo, se nós temos Júlio. Júlio, ele está com a gente, eu acho. Se nós temos Júlio, nome de Júlio. Então, quando vamos soliturar nome de Júlio, gente, isso, letra O aqui na final vai ficar UAU. Letra U aqui na meia vai ficar letra UAU. Então, a gente, na língua árabe, gente, nós não temos diferença de Sode ou O. Então, a gente, na língua árabe, é a mesma coisa. Então, sempre, mesmo isso estrangeiro aqui, vem aqui no Brasil, tem português, mora aqui na São Paulo, em São Paulo, no Brasil. Eu tenho, ainda, gente, depois disso tempo, eu tenho dificuldade, muitas, às vezes, descobrir que isso é letra OU, porque a gente não escuta a mesma coisa. Vida justa, gente, vida justa. Pra brasileiros, eles têm problema com ha, ha, ha. Nós temos problema que o U parece igual pra gente, tá? Então, UAU, então, vai parecer da mesma letra OU. Letra A, gente, vai ficar mesmo com o gás também pra vocês, E, OURI. Então, também pra gente, na árvore, não temos diferença de pronúncia. A gente escuta a mesma coisa só de E, OURI. Então, quando nós temos nome, que pode nós temos nome brasileiro que tem E, OURI, mesmo, também, o mesmo, Elaine, eu acho, Elaine, certo? Elaine. Elaine, tá? Então, olha aqui, Elaine, por exemplo, ela tem, ela tem só de, ela tem de letra I aqui, a letra E aqui. Se a letra E aqui, no final, vai ficar a letra A. Letra I aqui na meia também vai ficar a letra A. Então, a gente, quando vamos soliturar, então, nomes, tá? Brasileiros, tudo bem? Não vai, vamos usar isso, três letras mesmo vogais. Então, Elaine, vai ficar a mesma letra A. UAU, vai ficar a mesma letra O, OU. Letra I, vai ficar a mesma letra E, ORI. Tudo bem? Então, essas três letras na árvore, vai finicionar mesmo todas as vogais pra vocês, tá? Eu espero que isso vai ficar claro, tá? Vamos agora pra próxima letra. A próxima letra chama BA. Então, gente, vamos fazer o seguinte juntos, tá? Quando vocês têm de folha de alfabeto, ou quem já tem, vamos marcar todas as letras que existem no seu alfabeto com cor azul, tá? Pra gente conseguir soliturar seus nomes. Vamos marcar de letras que eles não existem no seu alfabeto com cor vermelha, tá? Com certeza, de letras que eles não existem em português, não vai existir com seus nomes, porque vocês têm nomes brasileiros, tá? Quem tem nome árabe é outra coisa, mas a gente fala sobre quem aqui no Brasil com nomes brasileiros, tá? Então, vamos começar aqui. Letra BA, gente. Letra BA mesmo, qual letra pra vocês, vocês acham? E olha lá, eu estou esperando de resposta. Letra BA, mesmo qual letra pra vocês? Segunda letra de alfabeto. Exatamente. Letra BA, gente, vai ficar mesmo pra vocês, na verdade, mesmo letra B ou B. Isso parte bem importante também. Nós na língua árabe, gente, nós não temos diferença também entre B ou B, tá? Especial quem tem família árabe ou tem amigos árabes, conhece. Todos brimos, gente, tá? Todos brimos, tá? Esquece, ensine a árabe, gente, a diferença entre B ou B. Olha aqui, minha segunda língua é inglês. Ainda, ainda, depois de todo esse tempo que eu estou morando aqui no Brasil. Se vocês falarem pra mim, gente, 10 palavras, 5 com B, 5 com B, jura, gente, aí não vai saber a diferença, tá? Só esquece isso, é preciso lembrar, tá? Pra gente, só de B ou B é igual. O que significa isso? Significa, gente, se vocês têm nome, por exemplo, o mesmo Pedro ou vocês têm nome mesmo, que tem também nome com B, Bruno, tá? Bruno, tá? Exatamente. Mesmo Pedro, Pedro vai começar a primeira letra, nome dele com letra B, Bruno vai começar a nome dele também com letra B. Então, a gente não temos, não temos diferença entre só de B ou B. Sempre nós temos dificuldade para descobrir a diferença, para falar a verdade, tá? Vamos agora na próxima letra. Na próxima letra, nós temos letra T. Vocês acham letra T? Mesmo qual letra pra vocês vai ficar letra T? Yalo, me ajuda, gente, me ajuda. O que vocês acham letra T? Tá? Exatamente. Letra T vai ficar exatamente mesmo letra T. Tudo bem? Olha aqui, tem muitos alunos, eles acharam que alfabeto árabe fica mesmo alfabeto latino, que é A, B, C. Não, gente, não. Aqui, nomes de letras, tem relação com som de letras. Então, nome de letra T, vai ficar mesmo letra T. Tudo bem? Então, nós temos A, B ou B, depois de letra T. Mesma letra T. Tá? Mesmo nome, por exemplo, vocês têm nome de Tânia. Pode ser, começa com letra T. Próxima letra, gente, aqui, que ele é um pouco confuso para alunos de árabe, tá? Essa letra, a gente pronuncia T. Essa letra, vamos marcar aqui com cor vermelho. O que significa cor vermelho? Cor vermelho, gente, significa essa letra, essa letra não existe no seu alfabeto, no seu alfabeto, tudo bem? Tá, gente, uma letra parecida mesmo em inglês, mais perto de inglês quando você fala thank you, quando você fala think. Essa letra, a gente precisa usar a língua aqui, fora, entre os dentes. Olha aqui de pronúncia, se você parece, não sabe o que parece. Aqui, letra T. T. Tudo bem? Somia a língua de fora, tá? Vocês com línguas latinas, normalmente aqui na língua latina ou língua portuguesa, vocês não têm algumas letras na língua portuguesa que precisa usar a língua fora, tá? Normalmente, isso é a letra, a gente marcar com letras latinas mesmo TH. Tudo bem? Então, normalmente, eu escrevo isso, letra com letras TH. Vocês vão falar, como assim, mas a gente não tem isso. Vocês não têm o nome de Thaís. Sim, gente, sim. Vocês têm o nome de Thaís, mas olha aqui de pronúncia, gente. Vocês aqui no Brasil, vocês não falam Thaís, vocês não pronúncia de H. H para vocês, língua portuguesa, uma letra muda. Tudo bem? Se vocês falam Thaís, eu pareço só de Tha. Então, aqui com Thaís, então, quando nós vamos soliturar o nome de Thaís, a gente não vai usar a letra Tha. Tudo bem? Porque vocês não falam Thaís. Sempre quando soliturar o nome estrangeiro, para a gente estrangeiro, ou o nome brasileiro, nós vamos soliturar dependendo de pronúncia, não dependendo de secreta com letras latinas. Isso é uma coisa bem importante que a maioria de pessoas faz erro com isso, tá? Então, quando nós temos o nome de Thaís, então, vamos isso, letra gente, vamos marcar com letra Tha, não letra Tha, com dois pontos, não com três pontos. Tudo bem? Beleza? Tá? Só cuidar. Isso é letra Tha, letra Tha, não existe em português, vamos marcar ele na vermelha, não existe com seus nomes, tá? Próxima letra, nós temos letra Jim. E ela, Jim, o que você acha sobre Jim? Mesmo qual letra para vocês? Tchau, estou esperando. hoje nós temos todo mundo que conhece a língua árabe, quem participou hoje. Tá, então, esperando vocês na quarta-feira, então, quem sabe a árvore fica muito legal de aula ou vir por quarta-feira, porque a gente vamos aprender uma conversa juntos na quarta-feira, se eles quiserem, como a gente compra um sanduíche de xaura e uma pôr de esponto. Tudo bem? Fica muito legal. Então, letra Jim, gente, então, exatamente a mesma letra J, quando nos fala Júlio, ou pode usar a mesma letra G. Mas qual G, gente? Cuidado, não G de nome mesmo Guilherme, não G quando vocês falam Gabriela, G quando você fala Gizeli, quando vocês têm letra G com Sô de J, cuidar com isso, parte, então, tá o Jim, vai ficar mesmo J, ou G mesmo Gizeli, tudo bem? Agora, próximas letras, eu já falei pra vocês, nós temos letra Há, vamos marcar ela com o pôr vermelho, não existe nesse alfabeto, Há também. Mas só pra falar rápido sobre Há ou Há. Há, gente, isso é letra, vocês precisam entender uma coisa importante. Língua árabe, gente, língua de garaganta de boca. Então, nós temos muitas letras que você precisa usar garaganta quando falar. Essas letras que precisam garaganta, pouco difíceis pra vocês. Por isso, gente, nós temos curso de ensinante 40 horas, tá? Sim, mas a gente vai participar nessa aula ao vivo, mas isso não significa uma hora ficar alfabetizada em árabe, com certeza, ninguém conseguir faz isso. Então, tem letras que precisam praticar junto, só Há, não existe nesse alfabeto porque ela precisa garaganta, tá? Aqui, garaganta pra boca, Há, tá? Só vamos chamar ela Há de Habib, sobre a gente conhecer exatamente de pronuncia, vamos chamar ela Há de Habib. Há, normalmente, a gente escreve com letras latinas, mesmo H, com uma aqui, com uma linha embaixo, que ela é uma H especial, Há. Essa letra Há também não existe pra vocês em português, ela é mais parecida de Jota, letra Jota, pra vocês, que é Jota no espanhol. essa letra brasileira tem garaganta, boca, nariz, que fala Há, essa letra. Mesmo Há, gente, mesmo nome árabe bem famoso aqui, não sabe que vocês conhecem esse nome, que esse nome, gente? Esse nome, aí, sabe, aqui no Brasil você pode falar Khalid, Khalid, não, cuidado, gente, esse nome árabe não Khalid. Por que vocês falam Khalid? Porque pra vocês, em português, H, uma letra muda, se vocês acham isso K, também muito comum aqui no Brasil, você precisa terminar de palavra com letra vogal, então pessoas falam Khalid, não, nós na língua árabe primeira, isso que é H, vai ficar isso letra Xá, tudo bem? Então, normalmente, então, a gente marcar letra Xá com letras latinas com QH, juntos. Então, de pronúncia de nome aqui, vai ficar Khalid, muito comum na árabe, precisa aprender como a gente termina a palavra com letra consuente, tá? Nós na língua árabe não precisa terminar com letra vogal, cuidar sobre isso, especial com sojí, gente, cuidar, sojí, pra gente, na árabe, na final, de palavra pronome possessivo, gente, só cuidar, só quando vocês falam Khalid, ou Khalid, vocês falam que meu Khalid, tudo bem? Então, vai ter esse sentido, mesmo aqui, Habib, significa meu querido, ou meu amor, porque sem I, na final, gente, Habib, significa querido, tá? Só cuidar de baixo de pronúncia, não colocar em vulgais, que não exejam, tudo bem? na língua, tá? Então, aqui, essa letra não vai existir também com seus nomes, não existe no seu alfabeto. Vamos agora na segunda linha de alfabeto, tá? Nós temos letra Dal, letra Dal, gente, bem claro que ela é parecida, mesmo letra D, tudo bem? Mesmo para vocês, nome de Daniel, por exemplo, Daniela, próxima letra, mesmo D de dado também, próxima letra, nós temos letra Dal, também vamos marcar, gente, letra Dal, com cor varme, tá? Dal também, gente, não existe no seu alfabeto, Dal, mais perto de inglês, quando não se fala this or that, também precisa usar a língua fora, tá? Com certeza, tem meninos, eles têm dificuldade com isso, parte de inglês, qual a diferença, Mohamed, entre that com that? Tem diferença, a diferença é que ele tem risco, e that, da em cima, mesmo think, ou mesmo thank you, ela é uma letra mais muda na boca, isso aqui, ele é verbra mais na boca, is, 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 tá? Com isso, com certeza, quem sabe inglês, passe-o para descobrir a diferença, mas quem não sabe, precisa nos praticar, por isso, nós temos de novo, um curso de 40 horas, de aulas, para ficar alfabetizados. So, Dal, normalmente, nós marcarmos com letras latinas, com TH, tudo bem? Exatamente mesmo o inglês, quando fala this or that, não existe no seu alfabeto, não existe com seus nomes. Cuidar com a próxima letra, próxima letra, gente, na verdade, existe no seu alfabeto, eu não estou falando que não existe, mas a diferença de pronúncia, isso é a letra, gente, nunca, nunca, na língua árabe, pronúncia ra, nunca, gente. Isso é a letra na árabe, gente, pronúncia sempre ra, então, isso é a letra aqui, parece mesmo que, para vocês, mesmo aqui de Balau, para que nós temos exemplo aqui, que é puro, tudo bem? De novo, eu sabe que aqui tem sotaques também, no Brasil, tá? Nordeste, diferente de São Paulo, diferente de sul, mas normalmente, deixa eu nos falar sobre o sotaque de São Paulo, mais ou menos, tá? Isso é a letra, parece mesmo, R dentro de palavras, por exemplo, isso, Rá, mesmo nome para vocês, quando vocês falam Carlos, tá? Sobre-se mesmo a letra, R dentro de palavra, cuidar, isso não vai ver que é de R, início de palavra, mesmo nome, por exemplo, Renata, tá? Só tem diferença entre isso, R de pronúncia, isso, R aqui de pronúncia, isso, duas coisas para a gente, na árabe de frente, gente, tá? Só quando, então, R dentro de palavra que tem, só de Rá, tudo bem, que ele é mais puxado, tudo bem? Só então vamos usar isso, letra aqui, Rá. Então, deixa eu nos falar que é Rá, mesma letra R para vocês, normalmente, na meia de palavra. Qual R, então, Mohamed, só de Rá, a gente usa no início de palavra, quando nos fala Roberto, Ronaldo, Renata? De R, gente, para os árabes, para não ser seus nomes certos, vocês precisamos, gente, usar isso, Rá, aqui embaixo. Isso aqui, gente, tem R, só de R, de início de palavra, mesmo para vocês, deixa eu nos chamar isso, Rá de rato, tudo bem? Isso é isso, então, letra Rá, que ela é parecida, só de R, no início de palavra, para vocês. Ou pode marcar mesmo H, que sabe inglês, mesmo happy, or health, na inglês, tá? Tem só de R, exatamente, lembra, então, cuidado, essa letra vai ficar em cima, sempre pronunciar Rá, Marcos, tudo bem? Exatamente isso, tá? Vamos agora na próxima letra, na próxima letra nós temos letra Zay, então, letra Zay, mesmo qual letra para vocês, vocês acham? E a letra Zay, Exatamente, Zay vai ficar mesmo letra Z, exatamente, sim, agora, gente, sim, vai ficar mesmo para vocês letra S, claro, mas, às vezes, também, mesmo letra C, tá? Também isso bate, normalmente, de confusos para alunos, tá? Vocês em língua portuguesa, especial com letra, ou C de sigilha, hoje vem aqui também com C de sigilha, com certeza, claro, mas letra C, normalmente, isso é confuso, normalmente, tá? Para vocês, letra C, vocês têm diferença de pronúncia, por exemplo, quando vocês falam Carlos, ou quando vocês falam Luciana, tudo bem? Ou Lúcia, tá? Então, aqui, então, Carlos tem o seu de K, Carlos, aqui, Luciana tem o seu de S, certo? A gente, na língua árabe, isso são duas letras diferentes, tá? A gente, na língua árabe, não muda de pronúncia de letra, de bem, de divulgar o próximo, tudo bem? Então, Carlos, então, se nós temos C de Carlos, qual letra vamos usar? Olha aqui, gente, C de Carlos vai ficar aqui embaixo, com letra K, isso, 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 pode marcar com letra C, mesmo Carlos, Lucas, casa, tudo bem? Exatamente isso, o K aqui, isso aqui, gente, mesmo letra C, quando tem a sua de S, mesmo Luciana, Lúcia, tudo bem? Só cuidar sobre isso, bate. Próximo, nós temos letra X, X, gente, vai ficar mesmo para vocês, letra X, ou CH, vai ficar exatamente isso. E parte, normalmente, que é mais complicado agora, terceira linha de alfabeto, olha aqui, todas as letras que nós temos próximas, que é letra S, D, T, D, 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 A, 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 Olha aqui, quantas letras? Todas essas letras marcadas na vermelho, o que significa marcadas na vermelho? Essas letras não existem para vocês em seu alfabeto em português, significa não vai usar com seus nomes, tudo bem? Todas essas letras aqui na vermelho, essas letras únicas na linguagem, com certeza, de novo, gente, não uma hora de aula aqui ao vivo, a gente não conseguiria me explicar, nós normalmente, nós temos curso de 40 horas de aula, sobre a gente também fazemos comparação, sempre nossos alunos fazem comparação, qual a diferença entre soft com sim, a gente ensina de alunos, com exemplos, com palavras, isso não é uma coisa fácil, qual a diferença entre soft com tal, qual a diferença entre talk com tal, tudo isso no curso intensivo, se Deus quiser, vamos estudar juntos, quem vai participar, tá? Por enquanto, gente, nosso objetivo é o seu alfabeto, só letrar seus nomes, que vocês têm nomes brasileiros, certo? Então, isso as letras na vermelha, você não vai usar. Eu vou explicar rapidinho, qual a diferença entre sim ou sol? A diferença, gente, como usar de boca, de novo, língua árabe, gente, língua de boca, de garaganta, se eu precisar, você precisa aprender como usar de boca, certo? Para pronunciar rápido. A diferença de sol, olha aqui, letra sim, não sei se parece minha boca, claro, para vocês, tá? Letra sim, gente, tem sol de s, certo? S, olha aqui, isso é letra, aqui, isso é letra aqui, tem sol de os, deixa eu fazer de tela maior, para vocês conseguirem ver. Olha aqui, gente, aqui nós temos, de outra, com boca fechada, os, os, então, como você muda de sua boca, vai mudar de pronúncia de letra, entendeu bem? Isso exatamente é a diferença entre árabe e português, nós temos muitas letras, tem relação com boca, como usar, os, entendeu bem? Fechado, tá? Vamos voltar para a tela. Então, sim, então, vai ficar, tem sentido mesmo esse especial para vocês, vamos colocar mesmo esse, com linha aqui embaixo, letra bold, gente, vai ter mesmo letra D especial, tudo bem? Letra top, vai ter sentido de D especial, letra bold, meio que mais confuso, está mais complicado a letra, que ele aparece mesmo letra Z especial, ain, com certeza, língua preferida de alunos de árabe, tá? Essa letra aqui, garaganta boca, normalmente nós vamos marcar mesmo A especial, mas ela não é uma letra vogal, tá? Alunos de árabe conhecem, exatamente que isso é letra ain, mesma palavra árabe, que ele é garaganta, muito garaganta, vem também parecido, mais ou menos, mesmo francês, quando vocês falam Paris, Merci, tá? Mais ou menos, eu normalmente não escrevi com letras, essas coisas com GH, eu já falei para vocês, pretensão de K, mas com garaganta, com boca fechada, com garaganta, normalmente, nós marcarmos ela com letra Q especial, são todas essas letras, então, especial, gente, não vai usar com seus nomes, quando solitrar, cuidado, quando nós vamos solitrar seus nomes, a gente não usa essas letras novamente. Agora, nós temos aqui letra F, então, letra F, mesmo qual letra para vocês, você acha? Claro, a gente fala, mesmo Fernando, Fabiana, vai ficar mesmo letra F, de novo, vamos voltar para a letra K, a gente vai parecer para vocês mesmo letra C, mas C quando tem só de K, quando vocês falam Carlos, Lucas, casa, tá? Ou pode usar, gente, mesmo letra K, claro, ou letra Q, K mesmo, Camila, Q mesmo, quando você fala Raquel, por exemplo, tá? Tudo tem letra K. Lão, gente, vai ficar exatamente mesmo L para vocês, quando vocês têm, tem nome brasileiro, você começa com L? Leonardo, mesmo nome de Leonardo, exatamente, mim, vai ficar mesmo M, mesmo Márcia, nun, mesma letra N, qual o nome brasileiro? Nádia, por exemplo, mesmo N, vai ficar mesmo nome de Nádia, aqui Ra, de novo, Ra, mesmo Rato, Ronaldo, Roberto, tá? Uau, ou, 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 então, isso é exatamente, gente, se vocês querem fazer, prende-se, crin, isso, folha, também pode encontrar, isso, folha já pronta na, na site, na área de alunos, tudo bem? isso, cada letra que aparece na sua língua, então, eu acho como essas informações, dar pra gente tentar, pra soltar seus nomes, tudo bem? Certo? Olha aqui, e mais coisa importante aqui, gente, olha, nós temos aqui, olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze letras, olha aqui, nós temos no total 28 letras de língua árabe, tem onze letras, não existem no seu alfabeto, tá? Por isso, gente, sempre, eu falo pra, não todos os alunos, quem pensa pra estudar árabe, estuda a língua árabe, com o alfabeto árabe, você precisa ficar alfabetizado em árabe, tá? Porque, olha aqui, de parte de pronúncia, não vai dar certo, quase, quase gente, metade do nosso alfabeto, da língua árabe, não existe no seu alfabeto em português, são de letras diferentes. Então, como vocês vão conseguir pronunciar as palavras do jeito certo? Com certeza. Ou vocês escutarem, por isso, tem muitas pessoas, eles têm dificuldade, ah, eu já estudei árabe, tá? Com o professor fulano, fulano, não querem falar sobre isso, os youtubers, na verdade, eles falarem, mas eu não consigo, quando minha família falar comigo em árabe, ou meus amigos, eu não consigo entender nada. Por que você não entende? Por que você não consegue, você não aprende como escutar certo, gente? Entendeu bem? Por isso, de novo, nós aqui no centro da língua árabe, nossos métodos de ensino, nós acreditamos em duas coisas. Que você, se você quer estudar língua árabe, estuda com alfabeto árabe, segunda coisa, nós não acreditamos com vendas aulas gravadas, tá? Eu já tive muitos alunos, que eles sempre, por exemplo, ah, eu comprei de curso de professor fulano, mas eu não consigo aprender nada. Gente, especial de nível em ciências, curso gravado não vai dar certo, você precisa, gente, você precisa professor ou professora ficar com vocês, tudo bem? Online ou presencial, tanto faz, mas precisa professor para corrigir, precisa professor para escutar de vocês, como vocês se pronunciam. Hoje vocês deixam no seu comentário aqui, sua experiência, eu não sabia que, por exemplo, alguns alunos, como a gente aqui no Vivo, que eles já passaram isso, a experiência, que eles comprarem curso, curso gravado. Dar certo com vocês, com o curso gravado, eu acho até muito diferença, gente, se vocês fazemos ao vivo, com o professor ou professora, ou gravado. Porque gravado, ninguém vai corrigir para vocês, ou você vai saber que o seu pronúncio é certo, ou que você está falando certo, você não vai saber. Por isso, a gente aqui no Centro da Língua Árabe, não se acredita nesse método de ensino, quem vai estudar Língua Árabe, vai estudar como alfabeto árabe, com aulas ao vivo com o professor. Por favor, aulas gravadas, a gente tem as aulas gravadas, mas de novo, a gente não vende aulas gravadas, tudo bem? Aulas gravadas, sobrando que ele falta aula, ele conseguir assistir, então depois ele reporta a aula que ele faltou, ele conseguiu com a banda de turma dele, mas a gente trabalha com aulas ao vivo, tudo bem? Isso é um exemplo de qualidade, como de técnico que a gente usa online, porque eu sei que tem muita gente que tem medo de aulas online. Não, gente, graças a eles, nós temos uma tecnologia aqui muito boa, bem clara para explicar, que ajuda nossos professores para explicar para vocês como funciona, especial de parte visual, tudo bem? Deixe-nos agora, então, usa essas informações para a gente soliturar algumas novas. Quem vai, qual nome vamos soliturar? Manda para mim na chat. E a primeira nome de chat vamos soliturar juntos. Quem vai mandar o nome dele ou quer saber como soliturar um nome, manda para mim um nome, por favor. Mas não em brasileiro, fala bom de vocês. Eu estou esperando, a primeira nome vai parece e vamos soliturar juntos. e vamos soliturar juntos. Tá. Tá. Tem muitos nomes. Legal. Você sabe como soliturar, mas eu vou escolher um nome que ele tem mais letras que a gente conseguiria aprender. Eu vi aqui, na chat, eu tenho nome de Adriana. Tá. Vamos ter nome de Adriana, gente. Tá. Veja, nós temos nome de Adriana. Adriana. Tudo bem? Vamos tentar, gente, vamos tentar para soliturar juntos nome de Adriana. Vocês me ajudam, tá? Aqui nós temos, olha aqui, quando nós vamos soliturar a Adriana, gente, não escreve na área direta para a esquerda. Sua primeira letra vai ficar aqui, de lado direto, tá? Não escreve aqui embaixo de letra, não. Aqui, direta, não escreve direta para a esquerda. Você deixa nós com a Adriana, gente, tudo bem? Depois, se Deus quiser, quando vocês puderem, vai ficar ali sal de casa para quarta-feira, gente, cada pessoa, não uma folha, escreve seu nome, com letras árabes, tá? Quando vocês baixarem, se forem no site, escrever seus nomes, faz, colocarem no seu Instagram, faz, marcar nos no centro de língua árabe, isso vai aparecer na nossa conta, nos projeirem para você, próximo aula, tudo bem? Se você está de sal de casa, fica próximo aula, cada pessoa, por favor, tanto para escrever nome árabe dele, não uma folha, tanto faz, escreve, coloquei na seu story, marca a gente para aparecer para a gente, ou pode mandar no nosso inbox, tá? Só vamos agora comentar com a Adriana. Então, dependendo de informações que não estudamos juntos, isso é só de A, tá? Qual letra vai ficar só de A, gente, como Adriana? E ela está esperando de resposta. Só letra A, qual letra A? Exatamente, gente, só de A, como Adriana, vai ficar a letra Aleph, exatamente, só letra Aleph, vai ficar Adriana, tá? Só aqui, então, nós temos, primeira letra vai ficar Aleph, olha aqui, a gente escreve de novo, direto para a esquerda, só vamos começar aqui. Tudo bem? Aleph? Próxima letra, nós temos letra D, qual letra aqui, na folha de alfabeto, vai ficar a mesma D, gente? Qual letra fica D? Vai ficar a letra D, muito bom, só letra D, vai ficar a letra D, a gente soliturar agora, tá? Depois, nós temos, olha aqui, gente, Adriana, nós temos letra E, essa pergunta, isso, pergunta é importante, qual R vamos usar, gente? Isso R, né? Em cima, tá? Olha aqui, vamos usar R em cima ou R embaixo, com nome Adriana? Qual R vamos usar, gente? Diana, me ajuda. Qual R vamos usar, em cima ou embaixo? Exatamente, exatamente, aqui nesse lugar, vamos usar, de R em cima, porque olha que pronúncia, Adriana, não Adi, eu não consigo pronúncia com R, Adi, Ana, tudo bem? Só que então, Adriana, vamos colocar com letra R, depois nós temos, Soji, Soji, qual letra vamos usar, com Soji? Soji, Qual letra vai ficar, com Soji, gente? Tá, então, com Soji, vamos usar aqui, letra A, muito bom, depois nós temos, outra A, A vai ficar, letra Aleph, claro, depois nós temos, letra N, qual letra vamos usar, aqui na folha de alfabeto, mesmo N? Uhum, exatamente, nós vamos usar, letra N, depois nós temos, Soji, na final, que vai ficar, letra Aleph, de novo, tudo bem? Isso é exatamente, como solitrar a Adriana, então, eu quero vocês experimentarem isso, se vocês têm isso, folha, eu acho vocês, dar para solitrar, seus nomes com letras árabes, mas só cuidar, a gente, a letra A, língua árabe, escrita direta para a esquerda, isso é a primeira letra, gente, aqui, primeira letra, isso, última letra, contrário de vocês, entendeu? Isso é como solitrar a Adriana. Agora, de pergunta, isso é como escrever a Adriana? Na verdade, não. Só para vocês entenderem uma coisa na língua árabe, na língua árabe, gente, alfabeto, árabe, nós não temos letras maiúsculas, minúsculas, isso é uma coisa bem importante. também, a gente nunca escreve com isso as formas ou letras isoladas, nunca, na língua árabe, sempre vocês vão encontrar letras juntas, conectadas, vocês, em língua portuguesa, podem escrever a Adriana em sua forma, ou podem escrever a Adriana em sua forma, que vocês têm letras cursivas, vocês falam, certo? Tá? Então, as duas formas para vocês se otorrem, a gente, na língua árabe, sempre não escreve com forma de letras juntas, só olha aqui, então, Adriana tem letras conecta, tem letras não conecta, tem regra, só olha aqui, Adriana, seu nome conviverece, aqui nós temos elef, dá não vai conecta, na verdade, rá não vai conecta, já vai conecta com elef, nun vai conecta com elef, então, normalmente, isso de forma que as pessoas gostam para fazer tatuagem minária, tá? Que letras juntas. Então, você sabe como ler e escrever? Tem muita gente, eles falam, ah, isso é muito complicado, como fazer isso? Não, gente, não é complicado. Jura, gente, de parte de alfabeto árabe, para vocês conseguirem ler e escrever em árabe conectado, não é isso de coisa muito difícil. Todos os nossos alunos, eu acho que nós temos alunos que fiz de intensivo, como a gente, com janeiro, tá? Só pode falar sobre isso, suas experiências, pode falar sobre suas experiências com a gente. Todos os nossos alunos, gente, que fiz de curso intensivo, eles conseguirem ler e escrever com letras juntas. Quando o tempo precisa? Anos? Não tem anos, gente, vida curta, tá? Para vocês chegaram, vocês sabem as letras latinas? Para chegarmos nesse ponto, gente, vocês conseguirem ler e escrever, eu não falo sobre nomes estrangeiros, eu falo sobre palavras árabes mesmo, quem estudou árabe conhece que, com palavras árabes mais difíceis, com nomes estrangeiros. Então, para vocês conseguirem ler e escrever em árabe, não vai ter nada de problema, vocês, normalmente, no nosso método de ensino, vocês precisam de 40 horas, desculpa, precisa de 32 horas, até 45 horas. a gente conseguirem, para os nossos alunos ficarem, como chamam, ficarem alfabetizados, entre esses períodos, 32 horas, 45 horas, tá? Nosso curso agora de intensivo de julho, nós temos 40 horas, então, com certeza, entre 40 horas, gente, vocês vão conseguir ficar alfabetizados, tá? Tenho certeza, tem muito mais detalhes, tem prática também, tudo bem? Então, de novo, gente, quem ainda, não, não, nunca estudou língua árabe, gente, por favor, de caminho certo para estudar língua árabe, gente, de novo, minha dica para vocês, estuda língua árabe com alfabeto árabe, tudo bem? Aprenda alfabeto árabe, aprenda como ler e escrever, verdade, seu caminho na árabe fica diferente, muito diferente, você vai gostar de língua, quando vocês ficarem alfabetizados. Então, de novo, gente, a gente aqui na Centro da Língua Árabe, nossa oferta de curso, se você entra no nosso site, aqui no nosso site, a gente oferta agora, que é de curso, de inciente, de curso de intensivo de julho, vai começar dia 4, tudo bem? Então, se você entra de site, quer ficar aqui, centroarabe.com.br, você encontra na P.E.O. também, na Profile, na nossa conta no Instagram, quando você entra de site, gente, muito legal aqui, vocês sabem mais sobre o Centro da Língua Árabe, nosso projeto aqui, que nós temos cursos figulares, intensivos, aulas particulares, oficinas culturais, que a gente voltarem, serviços também de tradição. Uma coisa legal, olha aqui, dar olhando a gente, que nossos alunos falarem sobre nós, olha aqui, nossos aqui, todos, que escrita aqui, conectado direto com o Google, tá? Vocês conhecem, na Google, vocês não conseguirem escolher, a gente não escolha que alunos escrevemos sobre nós, só olha aqui nossos alunos, graças a Deus, todas cinco estrelas, dar olhando, gente, opinião dos nossos alunos, especial sobre nosso curso online, que ele é muito forte também, mesmo aulas presenciais, a gente tem aulas presenciais aqui em São Paulo, dar olhando aqui, tem muitos comentários de alunos, que querem dar olhando, sabe, de opinião dos nossos alunos sobre o curso, que já experimentam com o curso com a gente. De novo, gente, graças a Deus, não tem um aluno que não está alfabetizado, todos os nossos alunos, que eles fazemos de cursos, como a gente todo, sabe como ler, escrever, e na área, com certeza a gente tem muito orgulho, como todos os nossos alunos conseguirem ver. Então, sobre registro de curso, é muito simples, clique aqui em anúncia, vocês vão encontrar informações, esse curso vai ficar cinco semanas, 40 horas aulas de aulas, vamos ter, isso é intensivo, então vamos ter aqui, aulas quatro dias por semana, vamos ter aulas segunda, terça, quarta, quinta, quatro dias por semana. Nós temos valor agora com desconto, gente, nós temos valor com desconto, que vai ficar R$ 780, isso de valor de curso inteiro, de 40 horas de aulas. Vou de vocês aqui no site, parcelar, um vez, dois vezes a vista, até 12 vezes parcelar no site, tudo bem? Com certeza, não tem taxa de matrícula, nós não temos taxa de matrícula, não tem também de material, você não paga nada extra de material, quem vai fazer de curso online, a gente manda para você de material, mesmo PDF, pode você imprimir, quem vai fazer cursos aqui, conosco na escola, a gente imprime todos para o nosso aluno, só não tem extra de curso. Isso, o valor, gente, oferta é de dia 30, tá? Então, falta três dias, para isso, a oferta, para quem pensa, para participar com a gente. O que nós temos? Nós temos agora, só agora, por causa de julho, nós temos de feriados, de férias, a nossa oferta, só curso em ciência online, tudo bem? que ele vai começar dia 4, nós temos duas turmas, tem turma de manhã, que começa de aula 10, até meio dia, tem outra turma, que começa 19 horas, até 21, tudo bem? Nós temos presencial também, mas mesmo os horários, nós muito flexível. O que significa isso? Por exemplo, você participou na turma de noite, mas um dia, você não conseguiu ver de noite, ou assistir de aula ao vivo na noite, depois de fase de manhã, pode a mesma aula, de manhã, a mesma aula à noite, tudo bem? Então, você é muito flexível, se você registrou de turma de noite, pode assistir de aulas online de manhã, não tem problema nada, aulas ao vivo. Agora, se eu participar presencial, eu não conseguir bem na escola, pode participar de aulas online? Sim, pode ter também, mas a gente é muito flexível, então, eu sou aluno de online, pode vir na escola para fazer uma aula presencial? Sim, e a única diferença é que vai ter outra professora, de outra curso que a gente oferta, o curso de conversação. Esse curso vai ficar só online, não tem presencial aqui na escola, isso curso, a gente vai ficar muito legal para quem quer aprender dialetos, dialetos levantinos, vocês falam, ou dialetos de Oriente Médio, que é mesmo Síria, ou Líbano, Jordânia, ou Palestina. Esse curso é muito útil para aprender a falar, especialmente na língua falada, para quem quer viajar, que tem amigos lá no Oriente Médio. Super recomendo, para quem já estudou a Árabe antes, isso curso, a gente, nós normalmente, recomendo para nós, que mínimo conhecem o alfabeto, porque de professor ou professora, ele não vai falar para vocês que letra L, que letra U, que letra A, nós não temos isso a parte, tudo bem? Se Deus quiser, quarta-feira, eu vou explicar melhor sobre curso de conversação. Só como faz de matrícula, muito simples, você escolhe aqui no site, qual aulas você quer participar, online ou presencial, você clica aqui, quero matricular, uma forma bem simples, seu nome, nome de celular, e-mail, você está estudando a Árabe Anjos, ou não, também você escolhe de período, também aqui nós temos de contrato entre nós, com nossos alunos, online ou presencial. Depois, conta de pagamento, de pagamento, gente, nós temos muitas formas de pagamento, online, a gente trabalha aqui de pagamento, com mercado, ou pagos seguro, para vocês parcelarem, com cartão de crédito, ou hoje tem Pix, também, tem boleto, também, só você encontra todos os tipos de pagamentos aqui, quando vocês preencherem sobre de curso, tá? São muito simples, não precisa mais de cinco minutos, para vocês, conferir a sua presença, conosco na curso. Quando vocês fazem de pagamento, com certeza, se você paga com pagos seguro, ou mercado pago, ou Pix, você vai ter que cumprirmente, manda para a gente no WhatsApp, para confirmar seu registro, WhatsApp, ou nosso e-mail vai aparecer para vocês, quando vocês terminem o pagamento, tá? Eu, eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado, gente, para vocês, todos vocês que vocês participaram com a gente, se você quiser ou não, já teve muitos alunos, que eles já conhecem a área, porque, claro, eu quero agradecer a muitos de vocês, a gente gostei, que vocês vão participar com a gente, não esquece, gente, que nós temos aula, outra ao vivo, sobre língua falada, conversação, se Deus quiser, na quarta-feira, eu espero que todos vocês conseguirem participar, na quarta-feira, porque é mesmo os horários, vamos começar, se Deus quiser, 20 horas, também, gente que mora aqui em São Paulo, sejam bem-vindos, para visitar aqui a gente, na Centro da Língua Árabe, turma já juntos, conversa junto, sobre língua árabe, vai ficar muito legal, para conhecer a escola, vamos ter uma aula também, juntos, aqui na escola, mas, de novo, quem vai, vem na sábado, para a aula presencial, nós temos vagas limitadas, quem com certeza, conseguir participar, só, por favor, manda para mim, no WhatsApp, tudo bem, para confirmar sua vaga, o número do WhatsApp, encontra, na Profile, tudo bem, que tem o WhatsApp de escola, que ele vai ficar, no 11, 9300, 99689, tá? Muito obrigado, gente, chucar, muito obrigado, para vocês, se Deus quiser, quarta-feira. Salam. Tchau. Obrigado.